Sendo um banco de investimento e de desenvolvimento, o BNI preconiza ações, iniciativas e projetos com impacto económico e social sustentáveis. Portanto, a dimensão social comportando a sua viabilidade e sustentabilidade é um requisito importante nas intervenções do BNI. Por isso, o banco tem estado envolvido em várias ações de índole social, conforme a sua política de responsabilidade social e corporativa. Em 2015, o BNI participou ativamente nas celebrações do Dia Mundial da Poupança, uma iniciativa do Banco de Moçambique. A efeméride enquadra-se no contexto da educação financeira no país, tendo como objetivo sensibilizar, a partir das camadas mais jovens, sobre a importância da poupança, assim como aumentar a confiança dos cidadãos em relação aos bancos. As atividades neste âmbito envolveram escolas primárias, secundárias e institutos técnicos, daí que o público-alvo tenha sido maioritariamente adolescentes. Em 2014, cerca de 44 escolas se beneficiaram da iniciativa nas cidades de Maputo e Matola. Em 2015, o número aumentou para cerca de 144 escolas, tendo abrangido as capitais provinciais do país e alguns distritos. Mas este ano merecemos uma salva de palmas e um reconhecimento porque estamos em todo o país, uma forte salva de palmas para todo o país. Para o BNI, a iniciativa remete para o desafio de ensinar a poupar para um futuro melhor. A expectativa do BNI é que estas ações possam contribuir para uma melhor consciência financeira, influenciando positivamente uma cultura de poupança, assim como na expansão da rede bancária nacional. O poupar é uma maneira de gerir um determinado dinheiro. Vamos ajudar os meninos ensinando, aqueles que já sabem vão melhorar, vamos dar algumas dicas em termos de conhecimento de como eles devem poupar. Como nós já vivemos o que é poupança, nós podemos procurar incutir nos nossos alunos a necessidade de poupar tudo, qualquer que seja em casa. Por exemplo, tudo que é comprado por dinheiro, como por exemplo água, pasta, carteira, cadernos. Vamos poupar com o BNI. O Banco Nacional de Investimentos, BNI, e a Universidade Eduardo Mondelane, UAM, inauguraram um novo ciclo de cooperação. Para materializar esta parceria, as duas instituições rubricaram um memorando de entendimento. Tratou-se de um evento organizado ao mais alto nível pelas duas entidades, sendo que a assinatura do documento foi feita pelo presidente do Conselho de Administração do BNI, o doutor Tomás Matola, e pelo magnífico reitor da Universidade Eduardo Mondelane, o professor doutor Orlando Quilambo. Com este ato, fica reforçado o papel tradicional da Universidade Eduardo Mondelane, designadamente por dar resposta científica ao desafio de desenvolvimento do país, pois assumimos a convicção de que esta parceria irá constituir mais uma mais-valia ao nível da formação e da capacitação dos futuros profissionais, que saberão interpretar e responder da melhor forma as mais variadas demandas do setor bancário e financeiro que a dinâmica do país impõe. Espera-se por o conseguinte, para além do tão importante e da tão pertinente ampliação das infraestruturas da nossa Faculdade de Economia, os estudantes sejam, de facto, os principais beneficiários desta sinergia que se estabelece entre a Universidade Eduardo Mondelane e o BNI. À luz do memorando de entendimento entre o BNI e a Universidade Eduardo Mondelane, o BNI premiou os melhores estudantes da Faculdade de Economia dos cursos de Gestão, Contabilidade e Finanças e Economia, com valores monetários e com estágios remunerados no BNI. O banco tem estado a apoiar a educação a todos os níveis, desde o nível primário até o ensino superior, e neste caso, no ensino superior, escolhemos a Universidade Eduardo Mondelane, pela sua história e pelas capacidades já aprovadas na formação de quadros moçambicanos, e, particularmente, a Faculdade de Economia, em virtude de formar quadros que são muito afins da atividade que nós desenvolvemos. Eu acho uma iniciativa muito boa porque dá oportunidade aos recém-graduados de ter mais experiência e incorporar no mercado de trabalho. Fico feliz de agradecer ao BNI pela sua oportunidade e por esse reconhecimento. Ter sido premiado pelo BNI, principalmente pelo primeiro lugar, mostra que o meu esforço, o meu dizer, vou desafiar, valeu muito a pena, e vou procurar de todas as maneiras não decepcionar tanto o banco como a instituição e tentar progredir mais ainda. Só agradecer ao BNI pela oportunidade, pelo prêmio e dizer que não pare, que tem muitos mais estudantes que merecem um prêmio também. O BNI veio a calhar com este prêmio. Vou abraçar sem sombra de dúvidas o estágio. Ao estabelecer esta parceria, o BNI reafirma-se como um ator relevante no desenvolvimento do país, apostando numa componente de extrema importância, o capital humano. Com a perspetiva de criar uma ligação mais efetiva entre o BNI e os alunos da Escola Secundária Estrela Vermelha, estes, em número de 800, mais um grupo de professores, foram convidados especiais, do Festival Taça da Liga, BNI. Outro projeto que contém uma dimensão social patrocinada pelo BNI. E uma boa iniciativa, que por acaso abrangiu muitas escolas. Muitas escolas estão aqui presentes para poder ver isso. Estou a achar muito bom e espero que haja mais oportunidades para a gente vir assistir o jogo. É de congratular o BNI para investir assim. Já, nota 10. Cerca de 800 alunos presenciaram esse grande momento de festa que, para muitos, ficou marcado como sua primeira experiência num estádio de futebol. No desporto, o BNI tem um envolvimento expressivo. O exemplo mais notório é o patrocínio que viabilizou o lançamento e institucionalização da terceira maior prova do calendário futebolístico do país, a Taça da Liga BNI. O futebol é o hobby do povo, o futebol une as pessoas, o futebol traz desenvolvimento, o futebol traz emprego, o futebol traz alegria a todos nós. Portanto, bem haja a Taça da Liga BNI. O BNI foi uma grande honra ter apoiado esta prova, porque serviu para a implementação da sua estratégia de responsabilidade social cooperativa. Em 2015, as ações de responsabilidade social e corporativa do BNI compreenderam ainda o envolvimento em parceria com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e a iniciativa Clube Amigos da Educação, a oferta de 400 entradas de cinema para igual número de crianças num gesto visando proporcionar uma experiência real às crianças com a sétima arte. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BNI está alinhado com a visão de desenvolvimento do país, por isso desdobra-se em ações que contribuam para esse desiderato legítimo de todos os moçambicanos. BNI. Cinco anos abrindo caminhos para o desenvolvimento.